Quer se tornar terapeuta tântrico? Então fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. E vocês pediram e eu aceitei. E finalmente, a formação de terapeuta tântrico. Então tem muitas pessoas que se inscrevem nos meus cursos, tanto no curso online, o Conexão Orgástica, quanto na imersão presencial de massagem tântrica, querendo se tornar terapeuta. E o fato é que você saber fazer a massagem tântrica não te torna um terapeuta. Então quando você aprende as técnicas da massagem, seja no curso online ou no curso presencial, isso é muito interessante, muito importante para a sua vida, para você praticar com o parceiro, com a parceira. Então isso transforma relações. Porém, quando você vai atuar como um terapeuta, existem alguns conhecimentos que são super relevantes para você poder atuar nessa área. Então uma formação de terapeuta tem uma duração muito maior e uma profundidade também nos termos de experiência, de experimentar. Não apenas para você praticar aquilo que você depois vai reproduzir, mas para você também vivenciar. Eu acredito que o verdadeiro terapeuta tântrico é aquele que passou por uma transformação. Então é importante que a formação de terapeuta tântrico também proporcione essa transformação. E para que tenha essa transformação, é necessário o quê? Praticar, vivenciar o Tantra. Porque o terapeuta, ele só vai levar a pessoa até o lugar que ele já foi. Então, quanto mais longe ele for, quanto mais camadas ele conseguir se libertar, quanto mais ele florescer, mais ele pode contribuir com a vida daquele interagente. E um terapeuta, ele tem que ter muitas informações, muitos protocolos de como que vai atuar em cada caso. Por quê? Muitas pessoas buscam a terapia tântrica por questões de disfunções sexuais. Ejaculação precoce, dificuldade de ereção, baixa libido, dor na penetração, disparoia, vaginismo, entre outras várias questões do âmbito sexual. Porém, muitas outras pessoas vão pelas questões emocionais. Porque o Tantra, ele tem esse poder de expandir a consciência, de te conectar com a sua potência, de produzir hormônios do bem, do bom humor, do bem estar, serotonina, ocitocina. Então, são hormônios que vão te melhorar emocionalmente. Então, o Tantra, ele tem todo um processo que vai atuar tanto na questão sexual, quanto na questão emocional. Então, quando você é um terapeuta, você sabe exatamente qual o melhor caminho ali para conduzir em cada situação. Coisa que, quando você sabe apenas a fazer uma massagem tântrica, você não tem essa consciência, esse conteúdo. Então, a formação de terapeuta, ela te prepara para isso. Então, esse vídeo é um convite para você que quer se tornar um terapeuta tântrico. As inscrições já estão abertas. O link para participar da formação, ó, tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. A formação terá a duração de 4 meses, sendo um final de semana por mês, numa cidade do interior de São Paulo, tá? Os dados, as informações sobre o local, tá? Aqui abaixo, no link, na descrição do vídeo. E daí, você vai se hospedar na sexta-feira e passar o final de semana com a gente. Inicia na sexta-noite, a gente passa o sábado todo e vai até o domingo à tarde, tá? Então, serão três finais de semana, um final de semana por mês. E entre um encontro e outro, nós estaremos juntinhos, todas as semanas, com aula ao vivo, online. Então, vai ter uma aula semanal. Porque o nosso intuito é aproveitar esses encontros presenciais para realmente praticar. Tanto para você praticar, para poder atuar como terapeuta, quanto para você vivenciar as experiências tântricas no seu corpo e ter a sua transformação. Por isso, até se você não quer se tornar um terapeuta e quer passar por uma transformação, ainda assim, é interessante passar por essa imersão, né? Por essa formação. Eu lembro que quando eu me formei como terapeuta tântrica, que eu iniciei no Tantra, eu tive toda uma transformação na minha vida. Eu entrei por uma questão sexual, eu resolvi a minha questão sexual e resolvi uma questão emocional que eu nem imaginava que ia resolver. Eu tinha depressão já faziam dez anos. Então, com duas semanas de práticas de Tantra, de repente, eu não tinha mais depressão e eu fiquei super encantada com tudo aquilo que estava acontecendo comigo e eu quis entender o que era aquilo e fazer a formação de terapeuta. Mas eu não tinha a intenção de atuar como terapeuta porque eu era professora concursada com dois cargos públicos. Então, eu não tinha uma intenção de me tornar terapeuta. Eu tinha aquele cargo ali garantido para o resto da vida. Porém, quando eu fiz a formação, além de mais transformações que aconteceram, eu tinha ali, né, o certificado de terapeuta e eu comecei a atuar meio que como um hobby, só para complementação de renda. não era nem o intuito, assim, de terapia mesmo. Eu estava mais preocupada com a minha questão financeira. Só que quando eu comecei a atuar como terapeuta, eu fui me apaixonando porque é realmente... Ah, o Tantra é algo muito impactante, assim, é uma satisfação muito grande você poder contribuir também com a transformação de vidas, né. E eu tinha esse intuito no meu trabalho porque eu era professora de artes e a arte tinha transformado a minha vida de uma certa forma. Então, quando eu atuava como professora de artes, era querendo que a arte fosse ali uma ferramenta de transformação. Só que eu encontrei no Tantra uma ferramenta muito mais potente e daí foi onde eu decidi fazer essa transição de carreira e me tornei terapeuta tantrica e larguei esses dois cargos aí concursados que eram aí estabilidade para o resto da vida porque realmente se tornou uma paixão, uma missão. Então, a formação ela é sim para você que quer se tornar terapeuta e também para você que quer vivenciar uma experiência porque esses encontros presenciais serão focados em práticas, em vivências e o conteúdo teórico ele vai ser mais nesses encontros semanais. Então, uma vez por semana nós teremos um encontro ao vivo, online onde vamos passar o conteúdo teórico e abrir para dúvidas. Então, a gente vai ter essa divisão serão 12 encontros semanais um encontro por semana por 12 semanas ao longo desses 4 módulos e ainda tem alguns bônus então nós decidimos dar 4 bônus o primeiro bônus é o que? Uma especialização em disfunções sexuais porque eu me formei como terapeuta tantrica em 2014 e só 2 anos depois eu fiz a formação a especialização em disfunções sexuais e quando eu fiz essa especialização mudou totalmente a qualidade do meu trabalho eu acredito que esse conteúdo é um conteúdo extremamente relevante para um terapeuta tântrico e todos os terapeutas tântricos precisariam ter esse conhecimento então eu decidi incluir na formação como bônus a especialização em disfunções sexuais então todos os alunos da formação terão direito a especialização em disfunções sexuais o segundo bônus é um mini curso de marketing é muito importante um profissional autônomo ter conhecimento sobre marketing ou contratar uma empresa especializada para realizar a sua divulgação então uma das coisas que foram super relevantes para fazer esse processo de transição de carreira de sair de dois cargos concursados onde eu tinha um salário ali de seis mil reais e poder me sentir segura trabalhando como autônomo porque como terapeuta tântrica o meu ganho era maior mas eu não tinha estabilidade então para eu conseguir acessar esse lugar de segurança entender de marketing criar meu canal do youtube página do instagram foram de extrema relevância para mim e você pode estar pensando ah mas eu não tenho essa desenvoltura para gravar vídeos não tem problema porque esse foi o caminho que fez sentido para mim dentro do marketing mas o sadarma que é o meu parceiro de trabalho que vai dar a formação junto comigo ele consegue ter a agenda dele extremamente lotada sem gravar um único vídeo então ele também vai ensinar a metodologia dele como que ele faz para alcançar esse resultado então entender sobre marketing te dá a possibilidade de seguir aí com a sua missão de alcançar essa segurança eu tinha muito preconceito em relação a marketing antes de eu entender sombra porque eu achava que marketing era você querer forçar uma venda e na verdade não quando você está falando sobre a transformação que o que você tem de ferramenta alcança produz as pessoas te buscam porque elas querem não porque você está forçando a gente não precisa forçar nenhuma situação é porque faz sentido para você e faz sentido para a pessoa e a gente consegue levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas muitas pessoas muitas vezes acabam não tendo condições de vir participar de um curso presencial ou mesmo do curso online mas o conteúdo é gratuito que você disponibiliza quando você trabalha com marketing quando você divulga algumas técnicas quando você divulga potencialidade do Tantra isso já é algo que contribui demais na transformação da vida das pessoas independente delas virem ou não então quem tem condições vem é muito legal mas você também acaba contribuindo com muitas pessoas que não tem condições de vir e investir num curso de Tantra então é muito interessante que você vai ter esse conhecimento sobre marketing terceiro bônus terceiro bônus você terá o nosso apoio aí uma divulgação do seu trabalho numa plataforma onde estamos criando para terapeutas apenas terapeutas formados pela nossa metodologia poderão participar dessa plataforma e inicialmente você poderá participar pelo período de seis meses sem custo algum então é um apoio para realizar a sua divulgação e um ambiente onde as pessoas podem se sentir seguras na contratação de um terapeuta porque existe muita insegurança porque o limite entre o que é terapêutico e o que não é é muito tema então quando as pessoas buscam um terapeuta numa plataforma onde já se sentem seguras porque existe aí uma metodologia existe aí um trabalho de anos que nós estamos construindo e que nós estamos repassando para você que será aluno da formação então isso faz com que as pessoas se sintam muito mais seguras a partir dessa metodologia e por último o quarto bônus será uma mentoria então geralmente quando a gente se forma terapeuta nós estamos aprendendo todas aquelas informações mas quando nós vamos para a prática surgem muitas inseguranças às vezes conhecimento que foi passado durante a própria formação mas que naquele momento como não estava na prática não fez tanto sentido e daí quando chega na prática daí surge a dúvida sobre aquele conhecimento que foi passado lá atrás então existirá uma mentoria um acompanhamento pelo período de três meses que será um encontro mensal para tirar dúvidas para passar orientações sobre as questões que vocês tiverem aí no início dessa prática como terapeuta bom então é isso todas as informações local valores está tudo no link de inscrição o link de inscrição está aqui abaixo na descrição do vídeo se você ainda tiver alguma dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo para você respondendo ou lá na página tem um link para você falar diretamente no whatsapp com alguém aqui da equipe tá bom e é isso eu espero ter a honra de ter você participando dessa turma de formação de terapeuta comigo e se você gostou do vídeo curte compartilha assina o canal para acompanhar os próximos vídeos ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo gratidão e até mais e aí e aí